. Nós estamos aqui a apresentá-lo à comunicação. Acho que vai ser um projeto muito desenvolvida em termos europeus. É o que vemos aqui, isto é o Rio Boa, e numa região que é o centro das aldeias históricas, o privado vai investir na criação ambiental do que era, no século XIV, uma aldeia, uma vila medieval. Então, vemos, este é o único produto que existe atualmente, são casas de granito. E o empreendimento evoluiu aqui uma zona de recepção com estacionamento gigantesco. E depois, quem conhece as aldeias históricas, isto não é recriação de Sortenho, ou de Linhares, ou de Marialba, o que o visitante vai fazer é levar ao campo, atravessa aqui a muralha, isto é uma secção de muralha que vai ser criada. Todo o visitante entra como se entrasse para o século XIV e o que vê dentro da nova aldeia medieval é uma aldeia medieval em construção. Então, com os sistemas constitutivos da época, no século XIV, vai ter o Peturinho, que vai ter a Igreja, que vai ter a Judiaria, com a Sinagoga, a Casa do Turbino, a Rua da Judiaria, o Passo do Calo Central onde vive o Alcaide, as oficinas de artesãos, sejam eles joalheiros, ou reis, ou corrieiros, judeus, ou outros cristãos, mas homens cristãos. Aqui depois tem um anfiteatro do outro lado do Rio, depois de se passar uma ponte no Guia Rua, tem uma zona de anfiteatro para espetáculos de interesse turístico de idade. De maneira que não é mesmo depois a visitar Sortenho ou Linhares, ou a visitar isto, porque aqui o que se vai ver é um pouco a construir a sua vida, nas suas casas, a trabalhar nas suas oficinas, a orar na Igreja ou na Sinagoga. E eu acho que isto aponta para um número de visitantes de 400 mil euros. É uma coisa de muitos milhões de investimentos. Isto chama-se Rock Amador. Eu estou a fazer hoje isto aqui. Rock Amador porque é o nome de uma aldeia que se situa aqui. E é este nome que se vai manter. E, portanto, o objetivo não é ver a aldeia que é mais, é ver a animação da vida no século XIV. A vivência normal da sociedade no século XIV e dos sistemas construtivos de ensino, de oração, de versos, de produção agrícola mais vezes que outros. Isto está dormindo. E cada pecinha destas já tem um projeto específico que está agora em que fase? Está em fase de conclusão de análise do estudo de impacto ambiental, como é esta zona. Isto é uma mata de carvalhos. E em fase de entrega do projeto para licenciamento e financiamento. Para a economica, para a tempo de estudo, tem muito mais do que isso. Sou eu.